De volta com o nosso encontro pela televisão Acrítica, canal 4. Não esqueçam que vocês têm que dizer aqui, através do nosso Face, do programa, por que vocês merecem os ingressos para ir assistir a esse filme fantástico que está passando, ainda vai passar nos nossos cinemas. Agora eu vou conversar com ele. Produção, deixa eu sentar aqui. Ali eu fico tão isolada. Que é o secretário de Cultura. Aliás, o secretário que se preocupa um tanto com a vida dele, tem que sair, tem que ficar, tem que sair, tem que ficar. E ele nem está ligando se fica ou se sai, ele quer fazer o trabalho dele. O nome dele é Robério Braga. Tudo bem contigo, Robério? Prazer em estar com você, com o seu programa, nesse estúdio maravilhoso. É lindo, não é? Primeira vez que tenho a oportunidade de vir aqui no novo estúdio, parabéns. Obrigada, querido. A toda a sua produção. Hoje nós vamos falar sobre o Festival Folclórico do Amazonas, que é o de Parintins, não é? Não. O do Amazonas é realizado em Manaus. Em Manaus, que é o da Bola da Suframa. Há 58 anos, na Bola da Suframa, um grande evento. Mas eu quero primeiro falar do daqui de Manaus, depois eu vou lá para a Parintins. Então é o Festival Folclórico do Amazonas. Do Amazonas. Criado em 1947. E o pai da Comissão Jogadora. Herculano na Comissão Jogadora, João Correia, Garci Tiuso, José Braga. Menina, isso aqui é uma enciclopédia ambulante, né? Robério, qual é o problema que está havendo? Nenhum. Porque os grupos que se apresentam, eles não costumam prestar contas do dinheiro que a Secretaria de Cultura entrega a eles. Então todo o dinheiro que não é nosso e que vai ser utilizado de uma forma em conjunta, a gente tem que prestar conta para quem deu, não tem não? Tem sim. E tem sido feito assim? Bem, historicamente o convênio de apoio, tanto da Prefeitura quanto do Estado, era feito com as associações que reuniam várias agremiações folclóricas. A primeira delas, aliás, fundada por mim quando você trabalhava junto na Fundação Cultural, em 1978, 79, na AGFAM, ela tinha o objetivo de congregar todas as agremiações folclóricas. Depois, um processo democrático, foram surgindo várias outras associações, nós chegamos até agora, temos cinco associações e é importante que elas existam, que elas representem os grupos, que elas organizem os seus segmentos. Este ano, por uma imposição do Tribunal de Contas, nós, e que é um cumprimento adequado, nós fomos levados a fazer edital de credenciamento para patrocinar diretamente a cada grupo folclórico. Quer dizer, cada grupo vai receber o seu patrocínio e prestar conta do seu patrocínio individual. Antigamente, uma associação recebia por 15, 20, 30, 18 e prestava conta por eles. E isso gerava dificuldades. A própria associação tinha depois dificuldade de localizar a documentação de 2, 3, 4, 10, 30 grupos folclóricos, que às vezes... E nem todos recebiam o mesmo valor. Nem todos recebiam o mesmo valor. Agora não. Por orientação do governador José Melo, uniformizamos o valor para todos os grupos, no teto máximo que vinha sendo remunerado, um investimento na ordem de 2,5 milhões de reais, para atendermos em torno de 48 grupos folclóricos, mediante um credenciamento, mediante uma seleção da história de cada grupo, quem prova que tem campeonato, tem ponto. Tudo discutido com eles amplamente. Todo o edital, todas as regras foram discutidas com uma plateia gigante de representantes folclóricos, que enriqueceram toda a sugestão. Está em fase final de homologação. Nós já fizemos a primeira aprovação. Agora estamos no cruzamento dos CPFs, para ver se os folcloristas estão realmente em condições de receber os recursos públicos. Agora esse festival vai acabar acontecendo, um festival junino, setembrino, agostino, com isso aí. Eles propuseram, os próprios grupos folclóricos, propuseram que começasse no dia 4 de julho. Julho. E que fosse agora. Ontem, no caso. E que fosse até o fim do mês. Sucede que muitos deles, a grande maioria deles, não completou todas as informações necessárias para o contrato. Então nós vamos, na segunda-feira, fazer uma reunião com estes grupos, com um edital que está publicado. A mesma coisa na prefeitura. Os grupos fizeram requerimento pedindo a prorrogação do edital da prefeitura. O festival é um só, organizado pelo governo e pela prefeitura. Num primeiro momento, financiado e gerenciado, principalmente pelo governo, com o apoio da prefeitura. E no segundo momento, gerenciado e financiado pela prefeitura, com o apoio do governo. O governo patrocina uma quantidade menor de grupos, porque patrocina com maior valor. E a prefeitura patrocina uma quantidade maior de grupos, porque patrocina com menor valor. São os grupos da chamada supercategoria e os grupos que estão nas categorias de ascensão. Os grandes campeões do festival estão com o governo do estado. Os próximos campeões estão com a prefeitura. Mas jogados os próximos campeões. Sim, podem ser. Sim, não tenho nada com isso. Eu quero saber o seguinte. O Parintins realmente teve o mesmo número de pessoas que sempre tem? Foi realmente o sucesso que vem sendo esses anos anteriores todos? Baby, do ponto de vista artístico, o Parintins é um sucesso cada vez maior. Indiscutivelmente. Tanto caprichoso quanto garantido, sempre surpreende, sempre apresenta um espetáculo de altíssimo nível, de altíssima qualidade artística, musical, alegórica, fantasias. Do ponto de vista do público, não. Então, nós tivemos uma redução. Devido à Copa do Mundo. Eu creio que devido à Copa. As pessoas sempre têm que escolher para onde vão. Os recursos são sempre poucos. Quem escolheu assistir os jogos aqui, ficou com pouco recurso para ir a Parintins. Parintins não é um evento barato para quem vai assistir o espetáculo. Aí as empresas aproveitam para superfaturar no valor dos pacotes, não é? Você tem passagem aérea ou passagem de barco, você tem hospedagem, alimentação, ingresso. Isso tudo somado dá um valor expressivo. E a Copa do Mundo distraiu, desviou a atenção. Nós tivemos shows em Manaus permanentemente. Shows nacionais, shows locais, gratuitos. E as pessoas se sentiram atraídas por isso também. Agora, isso não tirou o brilho do festival. Isso reduz a importância econômica da festa e Parintins precisa atentar para a necessidade de cada vez mais fortalecer do ponto de vista econômico a festa. Do ponto de vista artístico, os bois são inigualáveis. Agora, há muitas questões de infraestrutura para serem resolvidas. Há muitas, muitas já foram resolvidas ao longo dos anos. As querelas entre os bombais também são normais. Essas questões de comissão julgadora precisam ser enfrentadas de maneira diferente. Essa fórmula está esgotada. Essa fórmula está gasta. O que não diminui a vitória de um boi ou do outro boi. Mas ela já deu. Essa fórmula já deu o que tinha que dar. O boi tem que reconstruir uma fórmula de escolha de jurados, por exemplo. E também eu penso que o boi precisa refletir sobre duração do espetáculo, mobilização de cenários em cena, questões técnicas de iluminação que precisam ser equacionadas com antecedência, com um plano mais profissional. Mas o boi sempre se superou. E eu creio que vai mais uma vez se superar. E a gente quer deixar também aqui patenteado. Não é uma questão de puxar a brasa para o meu tambaqui, não. Nossa transmissão foi perfeita. Você via uma transmissão maiúscula. Plasticamente bonita. Linda. Feita por profissionais competentes. A equipe desta casa é uma equipe de profissionais competentes. É uma equipe maiúscula. Tem, Amoré? Eu estou exagerando? Bom, eu não posso falar. Não, eu posso falar. Eu acho que a gente conseguiu fazer, sim, um bom trabalho. Foi um trabalho muito difícil de ser feito. Não é um trabalho muito fácil fazer a transmissão como é a do boi de Parintins. Agora, a pergunta que eu queria fazer até para o doutor Roberto. Doutor Roberto, o senhor acredita que o regulamento, ele precisa realmente ser revisto? E existe a chance dele ser revisto ainda este ano, para o próximo ano, talvez? O regulamento precisa ser revisto. Os bois fizeram uma revisão resumida este ano. O regulamento esgotou o prazo de cinco anos. Isso foi uma necessidade lá atrás. Ele precisa ser extirpado do regulamento, por exemplo, regras que não são artísticas. Regras que não medem o resultado do espetáculo, mas que estão medindo uma providência administrativa. Por exemplo, tem ou não tem projeto de bombeiro? Ok, tem projeto de bombeiro? Solta fogos. Não tem projeto de bombeiro? Não solta fogos. Mas isso não pode implicar em perda de ponto no espetáculo. Esse prejuízo é que eu penso que precisa ser revisto. Além de outros aspectos. Eu posso falar tranquilamente, porque eu não sou vermelho, eu não sou azul, eu sou amarelo, entendeu? Você também. Eu sou verde e amarelo, eu sou Brasil. Eu também sou Brasil, eu sou Amazonas, eu sou Parintins. Confesso. Entendeu? Então eu vou dizer, a minha opinião é tranquila, imparcial. O que eu entendo é que tem que se trabalhar para que o brincante seja estimulado cada vez mais. Porque se o brincante participou este ano e o boi foi injustiçado, não sei o quê, no ano que vem ele já diz, ah, não vou mais, eu já estou de saco cheio de cedo. Não é não. Tem que parar para verificar. Eu vi os dois bois, entendeu? E não tirar ponto, sem mexer em alegorias, sem falar de alegorias, de roupas, de dançarinos, de tudo. De música, de interpretação. Não é? Soltou foguete, tira ponto de um... Não, não vai tirar ponto porque o cara soltou foguete. O ponto tem que ser medido, a meu ver, no espetáculo. Exatamente. Tem que ser analisado o espetáculo que exibe para todo mundo. Agora, o senhor, eu já sabia que tinha um contrato com o São Pedro para não mandar chuva, quando não precisar. São Pedro, ele faz as programações, aí vai lá para cima e o São Pedro não pode chover, ah, montemporal, não chove. E agora, quando não espera também, a Praça de São Sebastião vira ponte de turista, sem estar programado? Pois é. Não, tu tem que me ensinar essa mandinga. Olha, o Teatro Amazonas é um símbolo internacional, Manaus é a única cidade cujo símbolo é um teatro. Em Paris é a Torre Eiffel, o Rio de Janeiro é o Corcovado e tem belos teatros, o Operá e tal. Aqui é o Teatro Amazonas. Então, a população visitante foi ao teatro, frequentou o teatro, curtiu todos os espetáculos, 997 espetáculos. Ainda tem um curso até o dia 13 de julho. Ainda tem show no Lago São Sebastião e em vários lugares, nos nossos museus, centros culturais, bibliotecas. E optou pelo aquele espaço plástico bonito, aquele lugar charmoso, com segurança, com limpeza, com comida, com bebida, com bares, com restaurantes, com teatro, com segurança. E com belões maravilhosos. Isso aí, eu tenho que dizer. Com apresentadores em português e inglês. Com gringo vendendo caipirinha. Gringo. Porque gringo chegou aqui e trouxe o dinheiro para o dia a dia. Para aumentar a renda, ele simplesmente começou a fazer batida de limão com cachaça e vendia para nós daqui. É verdade. Foi um sucesso, continua sendo. Ontem foram mais de 20 mil pessoas assistindo o Brasil. Então isso é um reconhecimento muito grande. Você vê que todos os grandes sites de turismo do mundo mostraram a hospitalidade do Amazonense, mostraram a forma de receber e classificaram o Teatro Amazonas como o terceiro lugar mais importante a ser visitado no Brasil. Só perdeu para o Cristo Redentor, que também aí é covardia, a emoção da religião, a tradição de um monumento fantástico como aquele. A Sala São Paulo, que é só luxo e requinte. E o terceiro é o Teatro Amazonas. Bom, voltando para o nosso festival aqui, o município de Manaus também apresenta mudanças para o festival folclórico deste ano. E quem dá mais detalhes é o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. Bernardo Monteiro de Paula, boa tarde. Boa tarde, baby. Tudo bom, minha querida? Teremos novidades para o 58º Festival Folclórico do Amazonas. Ele é uma parceria entre o governo do estado do Amazonas e a prefeitura de Manaus. O governo do estado do Amazonas está com a supercategoria e a prefeitura de Manaus está com o que nós denominamos o nosso grupo, com a categoria A, B e C. Nós teremos até o dia 8 recebendo, estaremos recebendo as propostas, os projetos para patrocínio. Um fato em especial, baby, este ano é que não apenas o festival folclórico que é realizado na Bola da Suframa será contemplado, mas as danças tradicionais, como temos no CSU, no Marquês, enfim, poderão ser contempladas também. Isso está previsto no nosso edital. Eu queria deixar aqui, baby, o telefone da Manaus Cult, 3215-3120, que está disponível para qualquer dúvida. Agora, obrigado, Bernardo, um grande abraço. Agora, o secretário Robério Braga nos falou aqui das mudanças que vão acontecer, né? Não tem mais aquela entidade tomando conta dos grupos. Os grupos receberão diretamente a parte espiritual. Os grupos se apresentaram no palco do Teatro Amazonas, no dia de São João. Olha que maravilha. Convidados pelo governo, maculelê, samba de roda, capoeira, quadrilha, boi-bumbá, tira-prosa, se apresentaram no palco do teatro lotado para turistas. O que os grupos folclóricos acharam dessas mudanças? Quem diz para a gente o que eles acharam é o presidente da União, da União de Entidades Juninas do Norte, Elson Rocha. Boa tarde, Elson. Boa tarde, baby. Quero dizer que fiquei muito feliz pela atitude do secretário Robério Braga de ter humanizado o nosso festival. Até então, o nosso festival era uma competição de entidades, de associação, onde os presidentes escolhiam quem iriam representar. Os grupos precisam ter interesse para participar do festival. O grupo se inscreve no edital e ele é selecionado e participa do festival folclórico. Ou seja, se um grupo deixar de prestar conta, no próximo ano ele não participa. E no formato antigo, como era antes. Se um grupo deixasse de prestar conta, inviabilizava toda a associação. E vários grupos eram penalizados com o festival que deixava de ser junino para ser julino. E muitas das vezes agortino. E já chegou até a ser setembrino. Por conta de muitas das vezes de falta de organização das associações. Obrigada, Elson. Obrigada, obrigada, obrigada. Robério Braga, muito grata por ter aceito o nosso convite. E vamos torcer para que o festival que seria julino e não começou, ele possa ser agostino, quem sabe. Ele vai começar em julho ainda. É preciso que as agremiações concluam essa organização. Para que a gente possa fazer o festival. Agora, isso também tem uma vantagem, baby. Isso é uma fase de transição. No próximo ano, as agremiações já estarão credenciadas. E poderão, logo desde o começo do ano, ter os seus contratos realizados pelo governo do estado. Tal como vai acontecer com o carnaval do ano que vem. Já agora, em agosto, nós vamos publicar os editais de inscrição para o carnaval do ano que vem. Para as escolas de samba poderem participar. Muito obrigado a você. Eu estou de azul para fazer um contraponto com a vitória do Garantido. Nem sabia que você ia interpretar o Boi Bicampeão. Mas quero aqui parabenizar toda a nação do Capuchoso. Toda a diretoria e toda a equipe que trabalhou para fazer um belo festival. E toda a equipe do Garantido, que trabalhou muito também, com muita dificuldade, saiu vitoriosa. A vitória é de Parintins e é do Amazonas. Secretário, muito grata por ter vindo. Você é sempre elegante. Muito obrigado. Um bom fim de semana para o senhor.